É isso aí, Nação Rubro-Negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando com muitas informações, com o meu broxinho aqui, ó. É, um milhão de contas na Ação BRB. E muito mais pra você que me acompanha, pra você que tá ligado. Deixa o dedão no like, aciona a notificação no sininho e vem comigo pra todos os vídeos Nação Rubro-Negra. Inscreva-se, estamos chegando à marca dos 500 mil inscritos. Eu vou fazer uma festa daquelas pra vocês com 500 mil inscritos. Vou bolar um negócio diferente, uma parada muito bacana. Vem comigo que você não vai se arrepender. Você que me acompanha, você que tá ligado. Olha aqui! Braz chuta o balde e cobra prefeito do Rio Eduardo Paes. Renato Gaúcho dá chance à jovem do elenco e quer recuperar o atleta. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Vem comigo porque tem muita informação pra falar pra vocês. Olha a força do Flamengo que é. O ABC, ontem eu tinha trazido a informação que o ABC tinha fechado 4 patrocínios pro jogo contra o Flamengo. Fechou 5, mais 1. Já são 5 patrocínios pra esse jogo. O Flamengo encerra hoje a preparação pra essa partida contra o ABC. Válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa ficará primeiro pela lista de relacionados e depois pela escalação. Felipe Luiz e Diego Alves, a gente sabe que não são mais nenhum garotos e vem num processo de desgaste intenso. Então, temos que aguardar pra de fato ver o que vai acontecer nessa sequência de campeonato, nessa sequência de competição. Ontem, o meu camaradinho, eu trabalhei com ele, o Marcelo Barreto, durante o programa exibido pelo Sport TV, falou que o Flamengo não tinha atletas nas Olimpíadas e também disse que o único clube de futebol com representantes de Tóquio é o Botafogo. E além disso, acusou o clube de estar surfando na onda do Ítalo. Eu deixei passar isso aqui porque eu imaginei, eu pensava que ia ter uma retratação desse desinformado que não sabe, apesar de ser torcedor do clube, que o Flamengo é uma potência olímpica sustentada por leis de incentivos já há muito tempo de empresas sérias que acreditam no potencial do Flamengo. e que, por isso, fazem os seus aportes milionários dentro do clube. Tanto pra natação, com uma reforma de quase 6 milhões de reais. Temos a piscina mais moderna do mundo. Do mundo, não. Do Brasil. Temos um centro de ginástica referência. Temos uma condição de basquete que eu acho que hoje nem o Pinheiros tem. A folha salarial do basquete do Flamengo é altíssima. E aí eu vou dizer pra vocês eu fiquei impensionado porque eu trabalhei bastante tempo com o Barreto e é um cara extremamente esclarecido. Tiveram que me mandar o pessoal do Flamengo me encaminhou aí o vídeo porque quando me contaram eu não acreditei. Eu não acreditei. Tamanha vergonha de tal fato. O que é isso, gente? O que é isso? O Flamengo tem o Flamengo gastou uma grana pra trazer o Isaque Asqueróis. Tem o Jack Goodman tem a Flávia Saraiva a Rebeca Andrade Natália Almeida Larissa Oliveira tem a Gabriela Roncato Flamengo tem vários atletas nas Olimpíadas então assim eu vou dizer pra vocês é um absurdo o Flamengo tem gente até na Paraolimpíada, gente. Caio Ribeiro da Canoagem Michel Peçanha Diana Barcelos então assim eu vou dizer pra vocês o Flamengo é o quarto clube com mais atletas nos Jogos Olímpicos só perde pro Pinheiros em primeiro registro avulso Minas Tênis Clube quarto clube quarto clube e o amigo vem falar uma sandice dessa pô, pelo amor de Deus gente o que é que é isso onde é que nós estamos as pessoas a impressão que eu tenho é que parece que ninguém se prepara pra mais nada parece que ah não peraí vamos ali pro ar ali comprar dois quilos de laranja pô, pelo amor de Deus e olha eu vou dizer pra vocês o Marco Brás mas deu-lhe uma cobrada no prefeito Eduardo Paz agora de manhã que foi demais olha Eduardo bom dia com a chegada das vacinas retomamos hoje a aplicação da primeira dose no Rio apesar do atraso na distribuição conseguimos manter nosso calendário original se não houver novos imprevistos todos os cariocas adultos estarão vacinados até o próximo dia 18 bora vacinar Marcos Brás que legal agora podemos jogar no Maracanã com o público na canela cara o Marcos Brás foi na canela na canela do perfeito antes de falar uma do Renato aqui você que ainda não me acompanha no Quai vai lá é uma rede que está chegando para bombar tudo sai maneiras é só vídeo curtinho para você se divertir para você ficar ligado o link no comentário fixado aqui na descrição você clica passa me seguir lá no Quai porque você vai se divertir é bacana ver essa nação rubroineira olha aqui naquele treino de véspera do jogo importante contra o defesa e justiça eu vi o Renato Gaúcho tendo uma longa conversa com o goleiro Hugo Souza e venho a apurar que Renato está tentando recuperar o jogador vem conversando diariamente com o atleta no intuito de poder fazer com que o jogador possa melhorar e voltar a render o Renato acredita no potencial do jogador e não acredita pouco não me confidenciaram que o Renato acredita muito no potencial do atleta muito então vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer vamos ver como é que vai ser essa parada aí deixa eu contar para vocês uma coisa que é bem legal eu gosto sempre de acompanhar as nossas crias do Ninho o Brasil venceu a partida contra a Arábia Saudita no futebol masculino nas Olimpíadas René entrou no segundo tempo da partida e ajudou bastante a seleção o jovem recebeu a quarta mal-anota entre os jogadores brasileiros fez uma boa dupla com o Malco isso aí é muito legal porque mostra o quanto o René tem condições de realmente ser um jogador aço então dito isto eu estou indo nessa você que não abriu sua conta na nação BRB estamos chegando a 2 milhões de contas abertas vai lá e abra já sua conta valeu nação então